E o Brasil tem vivido momentos seguidos de perdas e traumas. O desastre ambiental em Brumadinho, o incêndio que atingiu o centro de treinamento do Flamengo e o acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto são alguns desses exemplos. Mas as pessoas se escondem, as pessoas tampam um pouquinho essa questão, porque o maior tabu do luto está na sociedade. A sociedade não sabe lidar com isso, então muitas pessoas preferem não falar sobre o tema, não falar sobre isso. Agora está se falando muito por causa dessas tragédias aí que você mesmo mencionou. Todos nós estamos vivenciando os lutos, os nossos em relação a esses acontecimentos. E como enfrentar o luto é um dos desafios que a Márcia trabalha há quase dois anos nas reuniões da campanha A Vida Não Para, um espaço importante para que a perda possa ter um novo sentido. Para a morte não, para a morte é readaptar-se, porque as pessoas vão ter uma vida nova. Aquela pessoa que foi não vem mais, aquela pessoa foi com a morte. Então uma parte da tua vida ficou, então a tua vida vai ser nova, nunca mais vai ser como foi. Para quem perdeu, para quem está vivenciando o luto, é que tudo é amor, que o amor transforma. Então vamos transformar a nossa dor, as nossas dores em amor. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.